Como gostosinho ainda Rapaziada da grota, salve pra geral Anota a placa é o trem É o trem, na costa e quêninor Vai o que tem Bora de X-Tropa FGG, que aconteceu com o GG? FGG tomou advertência, BK tá cheirosinho Rapaziada Que dia que eu não sou cheiroso Já tô dando logo é o papo Fui passear com o cachorro Hoje a dona já como, chegou dando um cheiro No meu cangote, eu vi, acho que é isso Tá, avisão, deixa eu ver aqui já uns Reactizada, abrir os clips Pra nós fazer uns reacts Reactizada, caraca, hoje tem clips, hein Hoje tem clips Salve, mano, beleza, BK, como você está Meu brother, parabéns pra você, em casa Batemos 100k nos Tropa Mano, o bagulho foi doido, o processo lento Fiz uma live com gagueira Lá no Insta, mano Batemos 100k lá, Tropa Só agradece mesmo, geral que tava na live Quem que tá aí na live agora Tava lá na live com o Gago mais cedo no Instagram, rapaziada Dá aquele papo aí, humilde pra nós BK Turco, pega, maninho BK Turco, pega, maninho Que isso Que isso, que já chegou notificação aqui no meu Fábio Deixa eu ver aqui, meu merda Valeu, Angelo, muito obrigado pelas 18 Valeu, Edmilson, pelas mil, hein Cheirosinho Tiago, olha isso, mano Vê se vocês vão conseguir ver Tão lendo a mensagem Tiago, tem um amigo meu querendo te vender skin Pra entrar no hype Ainda Que dia, meu parceiro Daqui a pouco eu respondo Visão, família Vamos de bagulho Mano, tá chovendo Tá chovendo aí onde vocês moram, não, parça Tá chovendo aí onde vocês moram, hein, família Eu tava muito resenha Tava geral aí Pô, da hora, hein GG leal na cal GG bolado Vamos ver aqui o clipe do GG Que a galera já tá falando aí Que o GG tá mal Tá até Mac E parece que depois disso aí Aconteceu uma fita aí com os caras aí, mas Não sei o que aconteceu, rapaziada Mas é isso, irmão Tá ligado? Valeu, Gui Muito obrigado pelos seis meses Eu tava muito resenha Valeu, Mariana Tamo junto, BKTU Que pega o Inés E valeu, Edmilson Pelo ZoomK Tu é foda Tu é o cara do momento, Edmilson Tu é o cara do momento E galera Chega deixando o like Diz com a noção do Notify Segue o pai lá no Insta Quem não seguiu Batemos 100k, mano Muito foda Gago fortaleceu demais Eu peguei, se eu não me engano 2.500 seguidores O Gago pegou 2.300, velho Foi bem da hora, mano O feed de você Volta no RR Mano, tá ligado? Se você quiser voltar um pouco mais cedo Pato, sem problemas Aí amanhã vai ter uma reunião com os polícias Eles tão questionando bastante coisa Falta da reunião Sempre vocês, mano E meu trabalho é só, mano Tá ligado, GG? Não é prejudicar você Eu sei que você faz live, irmão Tá ligado? Eu sei que é foda pra você, pai Tomar um dia sem lugar Tomar uma advertência Mas, mano De verdade, eu também é advertência Não pode te tratar diferente dos outros, pai Eu tô suave, mano Eu tô suave Que eu sei que eu não errei, mano Eu não errei, tá ligado? Fui punido, mas não errei, mano Porque o que cabe pra um Que cabe pra todos Olha a advertência Todos os policiais tomaram também, tá ligado? E eu chegar aqui e falar pra você Pô, GG Tu faz live Ah, mano Continua tua live aí, mano E boa Tá ligado? É muito fácil, irmão Tá ligado? E aí E aí entender, mano Que essa parada não acontece de novo E se acontecer, mano Tem que ter um motivo, GG Tá ligado? Porque você É o frente da parada lá Se você Ou o BK Faz uma parada dessa Todos vão fazer A rapaziada lá Se espelha em vocês, mano Você e o BK Ou eles são a Turquia Se vocês são a Turquia E faz isso Quem vai chegar lá Chega o O Seiscapo Ou Ou mesmo o Bruno Vai fazer igual, mano Então vocês são espelho, tá ligado? Mas eu respeito a sua opinião Se pra você Teve motivo Beleza Tá ligado? Pra você Teve motivo Beleza Agora o ponto que eu tô querendo ressaltar aqui Foi o que tudo gerou Toda aquela treta Gerou Gerou um problema, mano Grandão Você não sabe o como Tá ligado? Visão Entendeu, pai? É isso, irmão Fechou É nóis, cachorro Tamo junto Boa noite Isso foi agora? Olha na bunda Olha lá Ah, nada a ver, mano Nossa, nada a ver, mano É, eu espalho Isso foi agora, família Mas o que que aconteceu? O que que o GG fez? Ontem o Edmilson te deu 1.300 e 6 Valeu, Gui Pelos 6 meses Tamo junto em Cheiroso Ontem o Edmilson te deu 1.300 e 6 Pra dar rolê com a Cheirosa E tu nem cumpriu, hein Hoje tem que cumprir Te amo o Edmilson Edmilson é o cara do momento, irmãos Valeu, Felipe De Quaz Pelas 10 Valeu, Gustavo Marques Pelas 18 Tamo junto, hein, pai Não entendi, velho Nova música da Grita Já já eu vejo isso aqui É Piozinho reagindo Na treta da Turquia Deixa eu ver Reagiu mesmo, rapaziada Não sabia, não Que treta Que ele reagiu Bicado, calote Cadê MW E aí, Diogo Suave Pelas 10, cachorro Vocês sabem disso Que o outro vai morrer Caraca, ele reagiu Ao meu vídeo Ah, não Cara, o que que tá acontecendo Com esse servidor aqui, velho Para com isso, menina Idiota Para com isso Para com isso Para, para Eu vou atirar Vamos matar Para, para, para Meu Deus, velho Mano, esse NL O outro vai morrer O outro vai morrer Vocês sabem disso Vocês sabem que o outro vai morrer, né Vocês sabem disso Que o outro vai morrer, né Mano, esse NL Ele tá tipo minha cara Não tá entendendo nada Vou explicar por quê É, caveira É, caveira Se o outro vai morrer Só sabe disso, né O cara não te obriga a colocar uma roupa de cadeia Aí vai dar pra dormir no médico Com conta do gesto, entendeu Mano, por que que tá aí Seu outro áudio, velho De alguém falando É, meu Deus Não dá pra fazer RP assim, não Você é meio triste, tá ligado Mas ele tava dançando agora Há pouco aí É, umas paradas que acontecem Que, porra Caralho, o que que tá acontecendo Nesse servidor, velho Deve ir no hospital E dar uma conferida Ei, ei, doutor, mano Oi Vai lá, metendo bala Foi que foi, viu É, nossa Mano, esse moleque me derrubou, velho Mas que merda, parça No hospital, velho Eles sempre fazem isso, velho Caralho, mas o servidor Mano, vai que derrubou, velho E, ó Vou falar uma parada Não vem falar que tá na calçada ali Não tá na safe zone E atirou dentro Isso aqui conta Eu já tomei advertência desse jeito aqui Atirando de fora pra dentro Como é que pode? Aí já vem, ó Mano, qual é a brisa desse servidor, rapaziada? Alguém manja? Servidor do bagulho louco Que é o servidor do furduce, irmãozinho Ô, tu joga como? No servidor da paz, irmão Aqui o bagulho pó Copiou aqui, ó Aí chega e mete bala Na área safe, ó Toma, sequestra Taca fogo Cospi na cara Ah, ainda Tô zoando Não é isso não Veja, mano Que que tá pegando nesse servidor, velho Que loucura É o servidor da baguncinha Que, mano Isso é muita loucura, velho É, bagulho poca, tá? É, vai desse jeito, velho Só aplica no HP parado, mano É incrível, cara É incrível Cara, mas que que tá acontecendo, mano Nesse, nesse servidor chat Tipo, velho Eu sempre vejo as lives da rapaziada Pra mim poder aprender Algumas coisas, tal Principalmente É, os caras mais antigos de RP Eles, eles conseguem introduzir um roleplay Mais da hora Mano Um roleplay Engraçada que ele faz Eu acho que ele é multifuncional Esse menino aqui mesmo, viu? Rapaz M É tão bonitinho ver eles assim, né? Eles tentando trocar com a gente Morreu Tudo enguiçado É a Turquia Eu vou pegar O que é a Turquia nessa bomba? É a Turquia Vocês são uns lixo Eu vou me tomar a dever pra parar de jogar Que isso? É isso, mano Vocês morrem pra turquia Vocês são enguiçado pela turquia Que vocês são uns lixo, moleque Vocês não trocam Só porque eu sou os caprichos Nada mudou Tudo enguiçado Tudo enguiçado Dá uma olhada aí Dá uma analisada aí Não vou dar essa meliante Dá uma analisada É ela mesmo É ela mesmo Foi eita aí Que que ela falou Que que ela falou Repete aí Ela falou Eu tava de longe Entendeu? Ela falou Ah E apagar você, tá ligado E apagar Que pio Nossa Que menino cheiroso E aí Samara Que cheirosinha você Samara Nossa senhora Valeu Thales Muito obrigado pelas ideias Em papai Tá aqui e tá vivo Né Você Eu não sei se vai tá vivo Daqui a algum tempo Né Ah E você é mentirosa ainda Você não é mina de conduta Porque você falou pra gente Que você tem conduta E não falou a realidade Ninguém tá gritando Sacou o vídeo doendo Você tá com o vídeo Eu tô aqui do teu lado Você quer escutar um grito 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 Fala baixinho comigo Fala baixinho Você quer escutar um grito Aí mano Já Eu não tô podendo Eu não tô podendo Gritar em Jota Dá um grito aí Na orelha dela aí Pai Pelo amor de Deus Que porra é essa mano Eu não posso gritar mais Porque passaram a mandraka É Eu já falei desde o início É facção rival É passar e vá Pô velho Não tem essa de deixar Porque é de todo mundo Começou a fechar aqui E fechar lá Meu irmão É vá Pô É vá Pô velho Mas que porra é essa Dá um tiro Pai 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 Eu cheguei perto dele Eu cheguei Foi tu que falou Que chamou de filha da puta Aí ele chegou E começou a se alterar Tá ligado E eu todo momento Mas ele já tá alterado Já é perceptível Na voz dele Que ele já tá alterado Pô Não tem como eu saber Velho De coração Eu não consigo Caraca Reagiu a tudo Meu irmão Daquele jeito É da igreja Eu sou Eu sou santo Tá ligado Vamos tomar no cu Rapaz Mas visão Que tu tá achando isso Então tá suave Vai ver a turquinha Que sanablinha Tá ficando igual FF Não Não gostou Cobra Ela ficou Pra arrumar a moto Ela conseguiu É sério isso? Tá bacana Tá bacana Gente aqui Aqui na rua do hospital Socorro Caralho Os caras carregando Meu Deus Aí chora Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Olha, olha Olha isso Agora A Turquia Nova regra Que vai sair agora Vai sair agora É da hora É da hora, né A gente enguiçando Todo mundo Falou aqui Tem que anotar, né Se tiver no celular Automaticamente Você invoca uma safe zone Em volta de você Isso Que porra é essa, cara Nova regra Que vai ter aqui Que que tá acontecendo, mano Mas não tá entendendo nada Não pode matar mais Tá errado Olha Meu Deus Que cara nojento Me matou Quando eu peguei o celular Eu tava com a minha safe zone Zinha no Cara, mas qual é a brisa Que tá acontecendo Que eles tão brigando O chat Alguém tem uma noção, mano? Ele fez um react da hora Ele em 10 minutos de react Porque gostou, hein Gostou não Não sei Que moleque zoado esse John Matou ela Na hora que ela tava Com a safe zone no ouvido Muito porco, né Parça Muito Muito Caralho, porco Pra porra Chega pra cá Só apaixonado nesse O que é esse moral Que tuça, mano Quando vocês estão dentro Do hospital Que loucura, hein Chat Não, quando chegar o coisa Eles vão me avisar, mano Chegar ele avisa Cara, é isso aqui Que o PVP causa, né Mano É porque ele não sabe O que vai por vir Projetinho Projetinho Tá vindo quente Tá, rapazinha Do Projetinho Mandra coçada Que isso Roubando a casa dela É Errada não tá, né Vê minha edit Seu codorna 8 e 1 Até 8 e 11 Por favor Seu cheiroso É a tropa Da Turquia Sabe Que é Famosa Tinha de 8 e 11 Até 8 e 13 É o que eu Batendo de morte Acredito, velho Tomar de cru Mano Não é possível Vem que é a raiz, mano Ah não, velho Não, morreu Salve 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 Rapaziada De LSP Ah não, velho Não é Imposição Eu Gostei de andar de moto Atrás da meta Eu vou Não consigo Parar Olha aí Biquem Querem me ver Cai Batei em você Minha filha Fica quieta Educada Vai até a professora E conta pra ela Que a professora É autoridade Tá, minha filha Mas mãe Suponha Que a professora Não acredite em mim Suponha De onde você tirou isso Mas você Suponha Onde você aprendeu Essa palavra Com palavra difícil Essa hora Mãe Você não respondeu Se a professora Não acreditar em mim Eu vou ficar apanhando Marcelina Se a professora Não acreditar em você Você vai bem sonsa Essa foto Tá manhada Não fala que foi mamãe Que te falou isso Você vai sonsa Chega pertinho Do seu colega Dá um soco nele E sai Um soco só Já foi E se a professora Descobrir Se a professora Descobrir Nesse caso Você fica muda Vem pra casa Conta pra mamãe Que mamãe vai lá No dia seguinte E manda ela a merda Tá bom Tá Gostei Nem entendi Mas tô compreendendo Fiquei tipo o Pio Vendo nossa ação E não entendendo nada E ele passou uma visão Sobre o chat do BK Da rede nele E ele não Liberdade pra nada Deixa eu ver isso aqui Ora em SP Tô olhando meu direct No início Tem o direito O que é isso? Que B.O. Que B.O. Que B.O. Pode chamar lá O pai não está O pai tá como Online Deixa eu ver Tá ligado Então hoje Eu consigo investir Na cidade Pra eles Fazer uma melhoria Pra gente Tá ligado Beleza E tipo Mano Eu pago meu bagulho Tem meus carros Tem minhas coisas A farm pra caralho Ajudei no bagulho Tipo de comprar A casa Gordinho Eu fiz dois dias Doze horas de live Na pesca Pra poder pagar a casa Dois dias Doze horas de live Na pesca Tá ligado Pra tipo Quando eu vou na casa Se eu me refiro assim Ah vamos ali Na minha casa Rapidão Não Casa não é tua Seu lixo Seu inútil Seu isso Seu aqui Aí é foda Mano Meu Deus do céu Rapaziada Mano É um bagulho Que é totalmente Sem noção Pai É um bagulho Que é totalmente Sem noção Tá ligado E tipo É que nem eu falo Pra muita gente Pra muita gente Mano É que conhece O ML Tá ligado Conhece o ML No RP Mano Ver a minha personalidade Como ML Tá ligado Não vê Eu como pessoa Tá ligado Não vê eu como pessoa A rapaziada Curte muito Mostrar Tipo assim O teu lado ruim Tá ligado E é isso Que te deixa Atrás É rapaziada É aquela mano Não faz sentido Ninguém dar hate Em quem é da própria tropa Tá ligado Hype RPNL Vai atrás do BK É Rapaziada Tipo assim mano Eu já não acho Tipo da hora Mano Eu acho da hora Farpar Par essas paradas Mano Isso é maneiro Tá ligado Isso gera uma guerrinha Eu quero até ver O que que aconteceu Com a NL ontem Ação por completo Isso é maneiro Isso é bacana O que não pode acontecer É chegar no ponto Da galera Da nossa tropa Da hate Em quem é da gente Tá ligado Não faz sentido Não faz sentido Uma parada dessa Os desafios Vão continuar Ai é foda Ai é bomba Viu Ai Tô precisando Como Do Ancherosa Pra morar comigo Porque não tá dando legal Morar sozinho não Viu Não tô curtindo o legal não Caraca A mina é tão grilada Que ela viu um carro E ela já pulou Eita porra que ator Pera aí Vai correr Simbora Caraca Já tava preparada É o kit Que isso Irmão nem tinha visto Que o carro tinha chegado Cara Não meta É o básico Vem falar Agora o básico Eu quero ver Pegar A mina vendo isso Vendo o que A mina vendo o que Tinha um carro Um barco ali Um de legal não Foi mal não Tranquilo Tá agora Tipo Se aqueles Têm roupas de mergulho Que parece Ligando ou não Ele é de Tá ligado Pra garagem Velho Eu não vou te falar Não Deixa eu olhar Velho É aquele Tipo Fendeu É o que Eu vou te falar De Caraca A mina ficou andando Por meia hora Rapaziada Isso é medo Respeito Ai caiu Boom Ela voltou Eu não sei se ela fez A live de novo Enfim Já não me importa Muito não Foi x1 Contra o melhor PV player da cidade Essa fuga é medo Respeito Acho que Pode ser Ô gaga A cara do gago Sem entender nada Tá ligado Bonitinha Carolzinho Que isso Foi sem querer Os recrutas Tavam na frente Tô escutando nada Oxê Ei Que isso Mataram o comando Caraca Quem é aquele ali Que matou Que isso Que porra Que porra é essa Ei Ei Essa recrutinha Me Pronto Polícia acabou Mas aí Era o Bruno Falaram que foi o Bruno Que Bruno Velho Cabelo do cara É branco Isso foi só um Soldado da polícia Normal O Bruno Não tomou advertência Por isso Não né Tomazildo Tem live desse mano Que fez isso Alguém me manda Do porquê ele fez isso Ei Engraçado é que o outro Foi e matou todo mundo Tipo Em vez de matar Só o cara que matou O comando Não O outro quis Olha isso Ó Peraí Deixa eu ver De quem que esse cara Tava do lado Tava do lado do comando Ó Matou Pulou Os dois sacou Matou Foi matando Matou Ei Que bagunça Alguém me manda Esse clipe aqui Por favor Completo Completo não Da outra live Depois a PM Chora pros tours Quando faz Mano Caraca Eu fiquei tipo Meia hora Sem colar Na cidade Nem no fazer live Fiquei meia parte Do dia Sem comparecer E aconteceu Tanta bagunça Assim Velho Ué Teve banco Consegue usar o bagulho Perderam ou ganharam Esse banco aqui GG tomou ban Não GG não tomou ban Não GG tiver tomado Foi uma advertência É mano E eu vou Puxa eles aí Véi Ah mano Ah mas ele pegou Pelo braço Véi Ficou moscando O braço Tá aparecendo Ah mano O cara usando Puxa Não O cara Pior que nem Tá errado aqui O véi que é O véi que É bem do Lerdinho De vez em quando Ó Ó Pode ver O tipo Tá indo tudo No braço Ele tem Pixel Do braço Dele Então tipo Não tá errado Tá ligado Perderam Ah mano Pode ser que pro véi Tá aberta pra dentro E pros caras Tá aberta pra fora Entendeu Então tipo assim A porta pra ele Essa porta do blindado Se eu não me engano Ela não vara Então tipo assim Ela pode tá aberta Pra um lado E fechada pro outro Pegaram a ideia? Agora tem que pedir A tela do cara E ver E mesmo assim Eu acho que essa porta Não é blindada Então querendo ou não Ele não tá errado Tá ligado O véi que Mou escolhe mesmo E boa A gente falando Que vai lembrar Das coisas 2 horas e 7 minutos Pk da pisadinha Pk o policial fogou E mandou o GG da linha Em frente a comunidade O GG matou o policial E deu esse opinião Os caras matam no hospital Tá com fogo E não tinha andado Em nada Ele fala que o GG Não tinha motivo Justo pelo justo Né pai Fica difícil O GG hoje sem trabalhar É Eu só vou dar minha opinião Assim que eu Que eu vejo por completo Tá ligado Assim que me mandarem a ação Tipo por completo Os caras fogando E o GG matando Se foi realmente isso Em fogar Mas depois a gente vê GG quando o Bk não Entra na cidade Gordinho falando Que quer voltar O PM TH do Paquistão Falando que Turquia é tapete Quem é TH do Paquistão Que eu nem conheço Vé Quem é esse Randola Os desafios Vão Quem é TH do Paquistão É o que cola Com os moleque No hype Quem é TH do Paquistão Que eu nem conheço Mano É do hype Duas horas e quarenta e quatro Deixa eu ver Vai ser um jogão Gabriel Jesus ou Neymar Tropa Quem é esse mano aqui Hein O Jota Neymar É óbvio TH da Turquia Nunca nem vi no tab Sem Randola Tá bom que o negócio Tá muito o Gabriel Jesus Mas contra o Neymar Não tem nem como Ah filha da polícia Ô Jota Falaram aqui que o Que a polícia do hype Jogou contra a tropa da Turquia E perderam A grota jogou contra a tropa da Turquia E perdeu Pera que? A grota jogou contra a Turquia Tipo você Pera aí Pera aí A grota do Gago A grota do Gago Perderam pra Turquia Parece que sim A grota do Gago Não não A grota da 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 Não vou te xingar Eu espero que não seja TH do hype Não não Tem tem a grota do Pô tu é burra é bicho Tu é burra ou tu é o que tu meu irmão Nem fudendo Mano eu não vou nem ver clipe de quem eu nem vi no tab Eu não vou nem ver Que isso tem pra mim que é biscoito Que é biscoito O Gordinho quer voltar pra PM Ah o Gordinho ele Ele mandou mensagem Tá ligado Família Ele ficou desanimado Mano Porque por conta mesmo Do bagulho que ele teve na RP Tá ligado Mas ele não vai voltar não Mas tipo Mãe da Mandraka Falando que tu não sabe fazer O Dark Ó Mãe da Mandraka Eu curto ela Gente Policial descaracterizado Deixa eu ver isso aqui Vamos de RPzada Já deu 30 mil de live Eu tenho Eu tenho um bagulho aqui Calma aí pai Dica do Gaga No jogo do Dino Mano Eu conversei com o Gaga Eu acho que a gente DBZ com medo de tomar da TD Eu acho que a gente vai Vai jogar esse jogo aí Hoje ou amanhã Eu tenho um celular Larga em rádio lá na minha casa Eu tenho meu carro mano Nossa coceira Deu Curte só a mãe A filha deus me free Só a mãe Já puxa aí Por que ele tá desanimado? Por causa da Manu Velho Tipo assim Tá ligado Não quero mano Tá ligado Mais saber Acabou mano Já passou Tá ligado Só tô passando a visão Sincera pra vocês Independente Já falei independente Calma não Um voo Aconteceu a mesma fita O voo tinha calma E matou os caras E tomou por RDM Mano Acabou tio Acabou Tá ligado Acabou mano Nossa a gente vai tomar de novo Nós vai tomar de novo Boy Nós vai tomar de novo Nós vai tomar de novo Já viu o lance Com o porta-mala Pra cima O bichão Trancou Ficou Meu irmão Não passava nem agulha Bicho Nós vai tomar Nós vai tomar Vai tomar mano Eu tô dizendo Boy Eu tô dizendo Que nós vai tomar Entra Rápido Rápido Nós vai tomar Grilado Em choque Não Tô dizendo Sério louco Que o bagulho tá quente Viu Cê é louco Tapetina já chorando Vixi Vixi Você não foi o único Bicay O cachorro mordeu O meu pé Ah o boné também morreu Pra moto Ele tá bem no meio O caminhão De pegar Onde é que ele tá ligado Ô Vem de cima do prédio Comigo aqui Vão nem atadecer Bora Bora Retorno Atualiza aí Gente De novo Quem tá em cima do prédio Ele tá bem aí Na frente de vocês Tá ligado Na casa de telhado Cheguei Eu tô de moto Eu tô de moto Caraca O rádio do boné Tá muito alto Ele tá na rua Ele tá na rua Vai pegar ele em costas O que tá na moto Vai pegar ele em costas A tua direita Correndo na rua E apoio Mano Olha a batida É isso que eu tô bolado Tropa Não faz sentido Eu vou conversar Com o Leal Porque mano Não tá fazendo sentido Isso rapaziada Mano Você tá triscando Num poste Você tá triscando Num poste E tipo Você tá morrendo Tá ligado Que isso Que isso Quando foi Você quer montagem Que isso Oxe Ixi Não entendi Legal não Curva fechadinha Quase a mina Entrou na Bênis B com os braços Isso aqui eu acho Que já foi dos clipes Lá da mina BK coçando o nariz Que coçando o nariz Parece Coçando aqui do lado Tá de marola É coçando o nariz mesmo Tu pega aqui Dá uma Concentrada aqui dentro Depois bota na boca Gostoso Não fiz Óbvio Só nem nojento Eu Eu acho que é isso Então né rapaziada Tem mais alguma coisa Mano Pra nós reagir Vamos de Vamos de Emersivo Dos craia Véi Eu nem sei Quem é Tropa do Paquistão Eu nunca nem vi No tab Tropa do Paquistão Pra mim É a tropa Do Do texugo Nunca vi Outra diferente não É Mina chorando Porque perdeu os peixes O que? O que é isso? Que frescura é essa? É o que? Cara Todo meu dinheiro Tá lá naquele carro Cara Como é que Pera aí Como é que é? Ai Pera aí Como é que é? Não acredito No que eu tô vendo não Eu Eu não tenho nada Eu não tenho nada Ai É de fofo Viu Por isso que RP tá uma frescura O bagulho Tá virando frescura Tá entendendo? Tá entrando Cada vez mais A tropa da frescura A galera que quer militar A galera do Fufru Do Cri Tá entendendo? É por causa disso Irmão A mina tá chorando Porque perdeu o peixe Daqui a pouco Não vai poder sequestrar Meu irmão Se eu tivesse Eu ia tacar Ele o terror Mano Não ia chorar Porque perdeu o peixe Não Imagina uma mina dessa No RP de sequestro Eu acho que os caras Estão de boa Ela tá chorando Porque perdeu o peixe Irmão Nem me trombe Com essa mina Viu? Nem me trombe com ela Vem aqui, mano O carro é alugado O carro é alugado Não, inacredit Eu não tenho Míndia pra tirar o carro Sério? Tirar o carro Cara, que ódio Ah não, essa mina Essa mina tá forçando Desculpa, dona Mas tu tá forçando Ah não Sou obrigada a ver isso aqui não Não, ela tá forçando Cara, eu tô perdendo meu carro Eu vou ficar muito tido Não, ela tá forçando Ela tá forçando 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 Tem como não O cachorro mordeu o meu pé Ah não Esses clipes aqui, mano Peraí Ah não É porque eu desci agora, né Fuga do R34 Vou ver isso aqui Eu vou pro RP Não Porque ele tá forçando Esquirro, lança Ah, eu conheço Essa fuga aqui, mano Tá, rapaziada Vamos de RP Essa mina Tá, rapaziada